A CIDADE NO BRASIL 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 o pedigão e de hoje Achei há o pedigão Achei achei é o pedigão Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. bem, vamos ver aqui não vamos ver aqui vamos ver aqui certo aqui vamos passar aqui vamos ver aqui vamos ver aqui o seguinte E aí E aí E aqui E aí E aqui E aí , . . . . . Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 No canal. Se inscreva 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 no canal. O meu filho, é 72 mil. O meu filho, é o filho, é 59 mil. Ele é a diagonal, é 84 mil. O meu filho é 49 mil. E o filho, é 57 mil. Onde está? É, é 58 mil. E vou ver o que vocês vão ver. O que é o filho? O que é o filho? Os são os filhos e os filhos. . Isso aqui, vamos! Aqui, virou metal text em um gel. E o Thank you! E esse aqui, a cuba está O que é a cuba? para quem trabalha com a filha de filha e a gente vai dar uma coisa e depois ela vai dar uma coisa e você vai dar uma coisa para você depois de colocar ela e depois você vai dar uma coisa para você e você vai dar uma coisa para você aqui está aqui aqui está aqui 2.27 onos aqui está aqui e nós temos a ver a As-Waq Então eu vou mostrar para vocês o modelo aqui. Como vocês acham o modelo aqui. Aqui eu vou colocar o modelo aqui. por exemplo, se você quiser comprar um produto, ou se você quiser comprar uma coisa. E então eu vou colocar aqui. E aí eu vou colocar para o produto. Aqui eu vou colocar 3. Eu vou colocar aqui para que você tenha um vídeo, ou para que vocês possam fazer um vídeo. Aqui eu vou colocar um vídeo. E vou colocar o outro. 3 3 4 5 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 6 6 7 9 9 10 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 19 18 16 18 19 19 20 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 Obrigado. O que é o motivo? Um motivo que aqui é esse. É o motivo que vem aqui. É o motivo. Porque esse é o motivo. 149.5 por milhante. O motivo. 149.5 por milhante. Vamos começar. Vamos começar aqui. Vamos para vocês. Vamos ver aqui. Olha aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não quiser ver com você. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. El revo. Acaca. cinco e cinco e cinco e cinco e cinco. O que é o que você vai ver com a pele daquillagem? Vou ver você primeiro. Quinha segunda a semana? 600? 600... R$! É 600. Não sei. É o que você vai ver a gente. É. Eu falei para vocês com a semana, o número 70 mil, o número 7 mil a semana, o número 7 mil a semana. O número 7 mil a semana. 7 mil a semana. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. 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 Setem-se com 0.10. Colão para 15L Ação com a Palaca de 90,000 E apontos com o que nasceu pela costa? Pelo menos que nasceu, Eu conf 장ir a mão para vocês... ... Vou fazer a mão nela... ... Vou fazer a mão nela... ... A família não vai ter no local... Vou fazer a mão nela... ... ... ... ... Não é possível como esse... ... E vocês vão ver o quê? Achei, como você achou, está aqui. É uma coisa que você achou. E você vai ver como esse. Esse é um pouco. Esse é o outro. Você vai fazer isso. Ou seja, você vai fazer isso. Ou seja, essa é a sala de. Essa é a sala de jeser. O melhor, é a hora que vocês acham que vocês acham que vocês acham aí. Como vocês acham, como vocês acharam. O que vocês acharam? Aqui vocês acharam um pouco de vóquinha ou um pouco de vóquinha 4 vóquinhas Se tivés que você viu, viu o que colocou? E aí você acharam que vocês acharam aqui esses serviços 189 mil A gente tem isso 189 mil Esse serviço 32 Vóquinhas 34 mil 384 E esse é o 189 milhão. Veja o que você pode fazer com a Asiê. Você pode fazer com eles o Leibol e o que você pode fazer. Não tem que fazer isso. 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 Você pode fazer tudo. Aqui é o serviço. Esse serviço muito. Esse serviço muito. O que você pode fazer com eles? O que você pode fazer com eles? O que você pode fazer com eles? O que você pode fazer com a Asiê. E o outro, um pouquinho, um pouquinho. Eu vou falar para vocês. Olha. Olha, olha aqui. Olha aqui, o que você pode fazer, olha. Olha aqui. Você pode fazer isso. Olha aqui. Você pode fazer com a Asiê. O serviço de 30 milhão. 30 milhão. Olha aqui. Olha aqui. O serviço de 19 milhão. O serviço de 19 milhão. O serviço de 18 milhão. Outro. parente desta Stack. Ou seja como o deажи. 28 milhão. 28 milhão. Olha aqui. Botasão, leitura. aqui a rede de uma nariz e vou fazer tudo. Vou colocar a barriga aqui, um pouco prazer de a carne aqui. Aqui por exemplo. Vou colocar a barriga aqui. Aqui vai colocar a barriga. E se você quiser colocar algo ruim de esta carne, eles não conseguem o que é. Aqui está uma pequena coisa, mas até então eu coloco um motivo. Eu vou colocar a barriga para vocês. Se vai compartilhará-se com uma barriga, Se puder se casar com ele. E aqui é o motivo. Veja. Como aqui é o bol. 11.5. 11.5. Veja. Aqui é o motivo. Veja. 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 Seja. 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 Leandro increasingly sr. Veja. Saira here. Seja. Veja. EPFHR. OTN. Veja. Veja. OTN. Veja. 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 A gente está fazendo isso, o cara, assim eu também estou pra ver vocês. Vocês devem ver com vocês. Seria uma festa aqui. Sobre a festa aqui. Se perguntar é tudo para vocês, é uma festa que vocês pensam que vocês estão aqui. Seguem. Vou voar vocês um, eu vou fazer uma festa aqui. Um para ver se vocês estão aqui. Terminado. Estou aqui. Há uma futeira que eu fiz. Eu tenho essa aqui muitas fases. Não é faça toda vez. Mas isso é muito comum. 6200,5 mil. 34 mil. 34 mil. 35 mil. 62 mil. 97 mil. Depende do que você achou. Esse é o que você achou. Esse é o outro. Mas na última semana, eu vou fazer um muito modelo. Você quer alguma coisa, ou mais, você achou muito. Você achou muito de muita coisa. A gente achou muito. Para quem vai fazer duas vezes. Então, você achou muito. Esse é o que eu achou a gente. 94 mil. 228 mil. Então, você achou muito de uma modelo. Esse é o número 384. Esse é o número 445. Aqui. Aqui é o que a equipe de vocês é melhor. Aqui é o meu rosto. Eu falei que eles estão me fazendo. Eu, meus amigos, já estão nos trabalhando para nós. Eles estão nos trabalhando para nós. E nós colocamos na página de 2 anos, E eles estão nos trabalhando para nós. Eles não haviam. Eles estão me trazendo para eles, E nós vamos fazer um abraço para vocês. . . . . . Vamos ver vocês com a cocôta. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver com a cocôta. Vamos ver aqui. Este é o selampo, este é o aluminio e o inox. Este é o selampo e o não. Este é o aluminio e o inox. Ele é o aluminio e o treco de 4,4 litros e 4,4 litros. Este é o aluminio e o treco de 6 litros e 1 litros. ele é 4 litros, 120,060. tem que é 100 litros, é 1 143 litros essa elétrica aqui. é thirds de vä seu zero vermelho aqui tem um milho ali este um único cérebro este melемон Horizonte não conseguia ver se produzir por Portugal quando eu chegar vei um blet Gallo framedido entendeu? temos que para舊 aqui Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é 34 mil. Então já está lá, olha. Isso é 35 mil. Elebra de exemplo. Ele chega na frente. Isso é 45 mil. Veja, é 99 mil. Veja aqui, ele vai até. Também, vamos deixar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui. Aqui. Há aqui. Há aqui. O rá me abre? Será que eu gostei? Eu queria te contar com isso. Há aqui, que são 30 mil. Essa é a ceração. E o que querem colocar aqui? Esse.. Há aqui, são 18 mil, 33 mil e 23 mil, há aqui eu vou colocar aqui. E o que você também colocar aqui? Há aqui. Há aqui. 8 estilos Esse é o sérrim Tão de 10 mil e 15 de sete mil 20 mil e 15 mil 1 mil e 15 de sete mil 4 quãoira E esses 2 quãoira 6 quãoira 5 quãoira 4 quãoira Esses são muito bonitos. E nós vamos fazer um confitinho. Por exemplo, esse é uma coisa que vamos fazer. E aqui eu vou fazer um tipo de colores. E outra, outra, outra. Então vamos fazer isso ao seu celular. Vamos fazer isso, como é esse sobrinho. Isso aqui. E agora é outro. Esse é esse frio. E aqui eu vou fazer um confitinho. E vai fazer isso. são verdadeiras. Nesse sentido. Não importa se você quiser fazer todo o que já sabía que você usou, que tem muito líquido. pergunta que você quer fazer? A ver, você quer fazer um salão de limão, você quer fazer espaço de serramíquio. Serramíquio simples, você quer serramíquio como a gente Genevão. A ver que não tenha feito resultados. Mas, shellал e a tebalha, te-barei o brilhante e te-ai com a gente. arcaneiro, esse é o é isso. O gözinha que vem ao Veneto É�es que quediados Vamos acabar com eles Cando manges Vamos tornar a pontela Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver outro lado! Essa é a parte de Bérari, que é a parte de Bérades. Tem a parte de Bérades, tem a parte de Lexus, e tem a parte de Alzi. Vamos lá! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! O salão, com Deus! O que você está fazendo aqui? E aí? É uma pessoa que não tinha. Não. Como é essa? É um cristal. Olha. É uma pessoa que está em um cristal. Mas não tem uma pessoa que está em um. Como essa é de 1.130. 1.040. É um cristal. Quando vocês viram a qualidade, tem alguma coisa que está bem. Isso. Tentei. Enhanco. Vamos acelerar. O que vocês viram? Não vamos fazer alguma coisa. Há uma pessoa que eles viram. Há um cristal é um cristal. Há um cristal. Há um cristal. Para os cristal. Vocês viram. Uma porção. Há um cristal. Eu vou fazer a sua vida. Essa é a sua vida. Vou fazer as suas pessoas. Eu tenho um coto. No, não tem. Não tem. Vamos fazer um coto. Vamos fazer um coto. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer a primeira hora. Vamos fazer uma coto. Vou fazer a minha parte com a colar para a colar com eles. Vamos lá vamos ver o colar, o que aconteceu em colar. Vamos ver o colar em colar na colar e na colar. Vamos lá ver o colar. Mas acho que vamos lá vão chegar lá. Certo? Salam a todos. Temos que ter uma colar em colar em colar no Pai. Qual é o colar? O colar não tem. O colar não tem. e aí e aí Vou e toutes para o outro. Eu vou dar um óleo de lilás para fazer um bocorante antes, né? Eu sugiro que vou dar um bocorante para o celular. Veja! São 605 arthos. São 11 mil Centro. 13 mil Centro de água. 5 mil Centro de água. Sua 120 mil centro de água. 12 mil Centro de água. 2,500 2,900 2,900 2,000 3,200 3,200 3,300 3,300 3,300 4,500 10,500 10,000 1,500 3,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,500 1,500 2,500 1,500 1,500 Eu vou dar uma pequena ilícola. Para fazer isso. Ou uma coisa. Essa é a legô Bli 605. Essa é a 222 mil. É isso. Vocês vão trabalhar para os filhos. A gente vai fazer a casa em casa. Eles vão entrar em congelador. E você pode fazer isso. Isso é 222 mil. Então, você vai fazer o tempo. Essa é a outra parte. Tem que fazer o que você quer fazer. Olha. Aqui. Você vai fazer o que você quer fazer. Ou você tem alguma coisa para fazer cozinhar. Ou você quer fazer alguma coisa. Como você vai fazer. Você vai fazer o que você quer fazer. Você vai fazer o que você quer fazer. Tem aqui. Tem aqui. Eu vou fazer a nossa forma. Essas são 70 mil. Não, desculpe. Não, desculpe. Você pode fazer. Não, está 49 mil. Não, está 49 mil. Não, está 49 mil. Não. 49 mil. Essas são as outras. Núzha. Os equiparmos, as garras, adeusas. Aqui. . 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 68 . 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 Tava para mim, A gente já tinha um problema E aí vamos pegar aqui O que é ela? É legal, então vamos ver Vamos ver você Vamos ver você Vamos ver você Como é a desloucação? O que é a desloucação? É que nós tínhamos uns de vocês Então o que é a desloucação A desloucação 15 minutos. Vou pegar o leitura para que eu vou fazer o leitura. 15 minutos. Vamos continuar. Eu falei que vocês vão ir para nós. Os que estão aqui no arco. 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 O organizador elevemos de 2212 mil é um acorde de 222 mil, são 229 mil, e um acorde a disposição de 2129 mil, e um acorde de 195 mil, e uma compara de 221 mil, e um acorde de 1.000 mil mais no carrinho está aqui. Veja essa lina, ainda não sei... ...mão deve ter usada ali... Veja lá dentro. Veja lá dentro da família... Veja você agora, só um abraço, porque eles tem os ovos e ainda não enviam elas. Certo? Existe no outro homem? Mas parece que você vai lá para escrever a família. Como você entende? O que é o número 15? O número 15 vai ficar com a nossa fazenda Vem ver o número 15 Vem ver o número 15 Que vai ficar com a nossa fazenda Vamos ver aqui O número 15 Veja aqui o modelo Veja aqui O número 1 O número 2 Veja aqui Eu vou mostrar para vocês um pouco mais de novo. Vocês estão aqui no meu bairro. Vejam o color. O primeiro momento eu vou mostrar o color. O que é esse gel doge. O que é o gelo? O que é o gelo? O gelo? O gelo? O gelo? O gelo? O gelo? e mais também a marca menaceil a marca menaceil é uma marca menaceil a marca menaceil é a qualidade, model design e o outro a corchoite tecna e a corchoite e a corchoite é todo não se encontram até a default é a primeira vez a corchoite a corchoite a corchoite a corchoite, a corchoite a corchoite, a corchoite o marca é RU270,000 o terceirofel, RU218 e aqui temos a dêombro a corchoite acaba e o modelo de choice, a color foglass para a marca menaceil 6 ou fascinated a corchoite a corchoite aqui no Royale, War Garraf Dury ou negro RU2277,000 e aqui no QA100, 이�eh friend 15,000 Aqui está o 250 mil. Aqui está o outro. Aqui está o outro. Vamos ver com a lele. Vamos ver com a lele. Vamos ver aqui. O lele. Aqui é o lele. O lele. O lele. O lele. O lele. Comenteco a laca. E aqui está o lele. Ele é igual que se cal Ele é mais pequeno. Temnicas éよし. Sem a esta lele. Os carályes. Amém? Vamos ver aqui um exemplo Vamos ver aqui uma coisa Veja uma coisa que é uma coisa Aqui está o design Veja como ele acobe O que eles estão chegando Para que você tenha ajudado a fazer Você faz uma coisa Para que você tenha ajudado Veja como ele vai fazer O sistema Para que você tenha descoberado Você consegue ver se você não gosta de os cachorros da bilaira Ou não precisa de um efeito Ou não precisa de outra casa Se está esperando as casas que tenham ou até um efeito Assim como você consegue. Você consegue um pouco de dentro Você consegue voltar para a casa Ou você vai ter um filho que você pode ter a casa Ou para você vai ficar uma criança Quando você tem uma casa Como você consegue essa casa Você faz assim Você pode colocar você Para você fazer isso e aqui vocês mexem aqui aqui eu achei muito a primeira e aqui aqui naca onde entra em silico? e aqui nós temos uma polícia aqui feita aqui cilindrada muito grande aqui eu vi aqui no caro aqui no tapo aqui 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 no ano Quando você vai a melhorar a dança de calça, ele se vai na parte do seu irmão. Mas parece que não está comemorando. Você não tem que deixar aqui. Isso é dificuldade. E isso é um benefício. Por que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um tom em vamos fazer isso. Vamos dizer que o ano vai chegar nas mãos são positivos. Mas porque eles vão fazer isso. Qual que é a mas que eu vou fazer? E o que você pode ter o que é? O que você pode ter que selecione? O que você pode ter que ser a 3 anos? É que você pode ter que se manter, A importância que você pode ter que fazer Você pode ter que seja Para você ter um trabalho para você Não tem uma solução Eu estou fazendo uma solução com o sistema A primeira vez, eu vejo a solução O sistema É o sistema Pra ver, ele vai para você Como a coca. 3A O bando é o jovem. Não é o jovem. É o jovem. O jovem. O jovem. São 4 cm. Esse tem 510. Essa é. O jovem. O jovem. O jovem. Vem, essa é a jovem. Também a jovem. Então, vocês acharam que vocês gostaram de fazer isso. Vocês vão fazer o que vocês gostaram. Vocês gostaram de fazer isso. Aqui está o outro, o outro, a casa do outro. Olha como está dentro. Olha como está dentro. Essa é a coisa boa, vai ficar com alguma coisa. Você gostaram de fazer isso. Olha como está. Aqui está o outro. Aqui está a gente, os dois, olha. Olha aqui. Indústio, gás, o álcool, o álcool, o seu morrer é uma parte de uma parte de água já está em um pedaço o seu corpo de água é um pedaço que não pode ser mais fácil o somente, o que o nosso principal tem a ser um pedaço a plantar um pedaço tudo é tudo o que está a ser bem o que está se limita o que está a ser bem aqui é o somente 700 mil agora vamos ter um pedaço Aqui temos dois modelos, este é o primeiro e este é o segundo model, este é o primeiro e este é o segundo e este é o inox, este é o inox e este é o silicone. Os alunos estão aqui, mas vamos fazer o silicone aqui, este é o 4 litros, este é o 4 litros, este é o 28 centímetros, para que este é o silicone. Isto é o sonido a selicgranates que colocamos tambor. Serviu, isto não é onde exista saia com a pelea m ela stiei, aqui esta onde tomba reunido aắngersa com telep teaser deuição dentro deste verde, esta é a 28 centímetros, esta 28 centímetros, tipo dos e colimados no vento, por isso? Se sem universos reduziramatro litros e силas dos litros e colimados vizemos 4 litros, legal super 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 superW a colimados e colimados e colimados ver o olho o colimados em chamado do sistema logo, Quanto é a língua? Essa língua é muito boa Você pode criar uma língua ou um regime A língua é fácil Não é assim, é normal Você pode criar uma língua Para você fazer uma língua Ou para a língua Essa língua é uma língua Para você fazer uma língua Você pode criar uma língua Você pode fazer uma língua a gente vai para a colher depois vamos para a colher então vamos para o colher o colher aqui o colher o colher o colher é uma colher essa colher é o colher é um colher aqui o colher Questo aqui é o Ongreni Onde está os pequenos em 18 cm Esse 16 cm é 286 cm E o que você pode fazer no colar? Oione é a colar 24 cm é 6,32 cm 26 cm é 3,52 cm 28 cm é 4,65 cm Encontrá aqui têm falado de mim, perguntam de mim tipo esse mesmo. Mas eu falei para você dizer que em mim era com certeza quando eu ia fazer 300 mil reais ou nada. Mas eu falei para você, eu estou com a gente que está usando a máquina que está 100 e 300 mil reais. Mas eu tirava e eu acabei de fazer usar a máquina. Mas eu fiz isso, a gente que não faz a máquina que está usando 300 mil reais ou nada. Eu quero te dar uma boa ideia Eu vou te dar uma boa ideia Eu quero te dar você Não tem a mais de um tempo E deixa eu dar uma boa ideia E não vai te dar uma ideia Eu vou te dar mais cada dia Eu vou te dar um tempo Para você, você vai te dar uma boa ideia Então, eu vou te dar de um tempo E qualquer um Ou 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 a viva ali a gente vai se juntar vamos para iremos e vamos a fazer aqui as técnicas, o que é, o que é? 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 Então, a unha verde é muito importante. Cuidado e mais ilho da água. Está em 40 mil e mais ilho. Essa é a viga. Você pode tomar um, você pode fazer isso? Você pode tomar isso aí. Você pode tomar uma das prensadas? Você vai fazer uma das prensadas? Você vai fazer elas antes? Isso. Eu vou escolher vocês. Se como vocês estão fazendo a gente para nós fazer uma das prensadas. Para começar, vocês podem ver a parte da costura da costura Porque eu estava gostando de ver como nós E o Jabr Kosmetic e o Jabr Vesel Eu gostaria de ver com a festa O importante é que vamos voltar aqui para a costura Quatro litros, seis litros, a litro e-nox E o nox é aqui, seis litros É bom, o caso é a litro e-nox Como eu falei, é uma litro e-nox Como é uma litro e-nox? É uma litro e-drogue Essa e-drogue é como ela, como é? Essa é um litro e-drogue é que está no arugulou aqui a milhão 126 mil e a milhão 126 mil é isso aqui isso é bom isso aqui na parte da pílula são os sofras, os cobalos os pobres, os pobres como eu falei, o que vai ser não vai ser o tamanho o tamanho do trabalho o tamanho do trabalho é tudo tudo tudo, tudo 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 é certo? Cain é esse. Cain é esse. Esse é o que eu já conheço. Esse é o que eu já conheço. Aqui tem 3 colores. Cain é esse. Esse é 3705. por último, os carregos foram 340 e outros e os carregos foram 230,5 esse foi nos carregos é só que você não vai dar 1 litro e os carregos foram 3 litros, e até 98 certo? aqui aqui é um recipiente e aqui vai ter aню aqui Veja o que vocês estão aqui O Piede de Plage tem um milho de fracasso e não vai sair Mas, amém, eu não vi um comentário Eu vou ver vocês 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 Eu falei com a menina Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Nós vamos ver vocês Sim, é para você Não, vamos ver as minhas .これで você ficar um por aqui Não vou ver? Eu vou ver as minhas Como você falou agora? Nós vamos ver como você vai falar Não é legal É legal Eu vou lembre para você Salar as minhas Tem o Piquinho Eu vou olhar para você o outro lado, este é o 2997. Aqui eles são os sacos de plástico. O outro lado, vamos mostrar aqui. Vamos dar uma forma de dentro. Quem não colocou, não vai ficar. Veja aqui os modelos que estão dentro. Boa! Os pais têm muito qualidade, também o design 3D. Veja o desenho que faz, o desenho 3D. O couler e o garrafo de aqui. E mesmo que você possa colocar aqui uma parte por aqui. Você pode colocar um quarto para o quarto, para o quarto, para o quarto. Como você pode ajudar. Não vai fazer isso porque o filme não deixa o que é o que é o que é que é o que é o que é. Mas eu digo aqui como é o que é o que é o que é o couler. Veja. 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 Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. Veja aqui. O que é o 130 mil reais? 130 mil reais. Aqui é o gos. Você pode colocar o gos. Você pode colocar o gos. Esse é o gos de 65 mil reais. E aqui é o oval. Esse é o gos de 30 mil reais. Aqui são os colegas. 65 mil reais. Aqui é o tapio de bain. Aqui é o gos de 3 mil reais. Olha os motifs. Aqui. Aqui 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 360 160 160 160 Aqui 60 anos Aqui Se não colocar você não colocar colocar se não fica e não ficar vamos se não ficar se não ficar se não ficar de sim a todos. O que é melhor? Você vai pegar ela? Sim, ok. Eles viram com vocês. Vou te dar o leitura com vocês. Oi! 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 Eu vou te dar o leitura. Vem pegar a água. Vem pegar a água os dois. Eu já passei com vocês. Vou tirar eles aqui. É. Vem pegar eles. Eu vou pegar eles. Vem levar eles. Vem pegar eles. Vem pegar eles. Não, não. Vem pegar eles. Vem pegar eles. Você vai levar eles para nos pôr. Os pôr eles aqui. Aê. 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 O que vai fazer? Aê. Isso dia 15 ele é um faiz 1 faiz um faiz elefone o que é? Dê-la 1 faiz Sim, ok Isso é um faiz 15 e 1 Você é um bom. Sim, eu vou fazer um bom. Você é um bom. Eu sou um bom. Eu sou um bom. Você é muito bom. Fátima Zahra. Sim. Bom. 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 Bem. Bom. Não Theres even que Côte em Animem Mbachar. Tor Sérfim tá, vai valendo a glória roda. E bastante, tá, tá. Vai valendo a glória da glória. Ele воды sozado Jesus. E as 나�as ó. Certes da glória roda a glória do Jesus. Essa é o queAir Mbachar é a glória roda a glóriaelia. Dê o nome é quem gostou da glória roda. A comigo é que eu não gostei. O que eu gostei dessa glória das glódias. Mas eu não binters, ele nas tira�� de glória hace falta. Esse acá é o nosso rond. Eu não vou fazer isso. Vocês são muito bonita. Vocês estão vendo? Vocês vão ficar com elas. Vocês vão ficar com elas. Não é que vocês vão ficar com elas. Como é isso? São os bichos. É bichos. É bichos. É bichos. É bichos. Isso. 6. 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 16 15 16 16 17 Esse é o cláusão. O que é isso? Se você tiver três, você pode ser um bilhete do... Não é preciso que perig aconteça. Vamos pensar com vocês que não sabemos se acessar o dinheiro e vamos tirar um pouco. Nós que você gostar de comer um pouco. Vamos ficar com um pouco. Tchau. Vamos falar com você que conseguiremos passar um pouco. Durante o dinheiro que você gostar de comer um pouco. Poder ir compartilhar com ele. Para que ele faça a bocalorica, você pode compartilhar com ele? Não tem nada. Não tem nada. Vamos! 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 Ben 10, eu não sou a fã. Eu sou a fã. Eu sou a fã. Eu sou a fã. E todos os alentadores e os alentadores. Eu sou a fã. Eu sou a fã. Eu sou a fã. Eu vou fazer a fã. e que a gente não consegue fazer a forma. Veja, alguns 15 anos que lançou para a comida para Eaton. E agora, vamos responderam com os seus filhos. Esses disputam os filhos para todo mundo. Se мешam com eles, se não consegue fazer o seu perfil de requerção. Se não consegue dar nada a consulta. Eles precisam que a gente não consegue fazer alguma coisa. Se resolvem com ele. Se tivéssemos com ele. Se a gente não consegue fazer uma consulta. ou não tem uma coisa. Isso é o bom. Isso é o que vocês estão fazendo. Bom, vocês estão aqui. Ainda não gostam do que vocês gostam. Bem, vocês estão aqui em Côsmeatia. E aí nós vamos lá. Nós temos uma posição de Pompitil. Uma posição de Pompiê. Uma posição de Pompiê. Não se rica. Vocês estão olhando com vocês. Vocês podem ver vocês. Vocês querem ver o nosso vídeo. Mas quem está aqui está me sentindo como você está. Sim, sim. Eu não estou. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os amigos da Cosmeticos, vocês viram lá. Sim, sim. Vocês estão aqui, vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Aqui está... 19... 20? 20... 20... 20... 20... Vocês estão aqui. Nós estamos aqui no canal. Nós estamos aqui no canal. Sim. No canal. É isso aí. É isso aí. Vocês estão aqui? Amém? O som dizem que está vindo. Está diferente. Está diferente. Vamos ver vocês. Vamos ver o cliente que estão vindo lá. Para quem está aqui. Não está aqui. Não tem problema. Aqui, temos o cartucho daquon. Os irmãos que tiveram a casa. Eles não sabem o cartucho daquon. O que não temos todo o cartucho. Vamos ver o cartucho daquon Vamos colocar outra coisa para fazer isso. Não, não, não é isso, mas é uma coisa especial para a baccalauria, a faculdade de baccalauria. E a faculdade de tecnologia, não conseguiu fazer um vídeo no canal, mas não conseguiu. A faculdade de baccalauria e voltamos para a faculdade. Albert Einstein-Édia Seja bem-vindo a próxima Nós gostarmos de novo Nós gostarmos de novo Onde está a voz de seu amigo Essa é uma velha Ela é uma velha Com uma velha Ela é uma velha Ela é uma velha Ela é tudo dentro Ela é bem-vindo Nossa B từngou Ela tem ficado na estrada Eu não soubvalha Neste de verdade Eu interromi na estrada Eu sempre mandei Não é possível! Seja mais alguma coisa na próxima! Não se preocupe com você. Seja mais com muita coisa, não se preocupe com você. Fiquei com você. Se inscreva em Deus. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal.